Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Foi liberada recentemente a grande atualização da OnWire 4.1 baseada no Android 12 para o Galaxy M62 que é um aparelho que é vendido bastante aqui no Brasil e um aparelho que se destaca porque ele tem uma bateria gigantesca de 7000 mAh e aí a atualização chegou aqui no meu Galaxy S20 FE eu vou mostrar para vocês como se trata da mesma atualização, as mesmas novidades eu vou agora atualizar o meu Galaxy S20 FE e volto já já para mostrar a vocês o que mudou nessa atualização para o Galaxy M62 e também foi liberada também apenas algumas horas atrás a mesma atualização da OnWire 4.1 baseada no Android 12 para o Galaxy A32, outro aparelho que é bastante procurado aqui no Brasil então vamos lá atualizar, enquanto isso você já se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e todo mundo clica no gostei lembrando que na descrição do vídeo tem também um link listando todas as novidades dessa atualização vamos atualizar e já já eu volto e já está aqui pessoal o aparelho todo atualizado e vocês podem ver que eu adicionei alguns widgets aqui agora na OnWire 4.1 você tem a possibilidade de adicionar widgets múltiplos vocês podem ver que em um único widget eu adicionei vários outros olha só, de clima, calendário e esse aqui do Netflix que eu posso aqui, chegar aqui, atualizar e já exibi aqui o que eu estou assistindo recentemente que é um documentário sobre a natureza, muito bacana e aí você tem essa opção aqui, você clica e segura na tela widget widget, você tem aqui a primeira opção widget inteligente que seria o widget múltiplo, widgets múltiplos melhor dizendo, e aí você tem essas três opções aqui e aí fica a seu critério a segunda mudança da OnWire 4.1 ainda aqui na personalização, você pode adicionar aqui papéis de parede e é uma mudança pequena, quase que irrelevante a palhetas de cores agora fica no formato vertical e você pode escolher de forma mais aprofundada para mostrar a vocês a terceira mudança a gente vai ter que acessar o menu de configurações aí você tem a opção aqui de... são muitas opções nos aparelhos da Samsung e a gente fica perdido às vezes recursos avançados você tem aqui labs e você tem agora essa opção pessoal tela cheia na exibição em tela dividida ativou isso, por padrão vem desativado você pode adicionar aqui, por exemplo, um aplicativo em tela dividida deixa eu ver aqui e ele vai automaticamente ocultar a barra de status e a barra de navegação vai dar um pouquinho de tela para você, vai deixar um pouco mais confortável vai ter um melhor aproveitamento de tela a outra pequena mudança está dentro do aplicativo de câmera eu vou acessar aqui a opção mais acessar o modo pro você tem que primeiro colocar no modo foto câmera principal mais... aí você tem aqui o modo pro no modo pro você tem a possibilidade de utilizar o foco manual, né? e agora você tem três opções centro, múltiplo e normal então você tem isso aí à sua disposição uma outra pequena mudança está lá no menu de configurações também em assistência do aparelho e bateria quando você clica aqui em memória RAM você tem a possibilidade de escolher quanto você quer adicionar de memória RAM extra como por exemplo aqui, ó essa opção está aqui no finalzinho, né? RAM Plus e eu tenho à minha disposição 2, 4 ou 6 GB de memória RAM e aqui está dizendo selecione a quantidade de memória virtual a fornecer pode ser diferente da quantidade usada no espaço de armazenamento se você alterar isso aqui vai ser necessário você reiniciar o aparelho vou cancelar e deixar em 4 aqui que está tudo bem por enquanto a outra mudança está aqui dentro do menu de configurações mas a gente precisa voltar um pouco aqui e lá em cima em som e vibração você tem agora a possibilidade de ativar essa opção aqui, né? vibrar enquanto toca e você tem também uma outra opção que está aqui em intensidade da vibração e vocês podem regular isso aqui tem alguns aparelhos que apareceu uma opção aqui embaixo no meu, no Galaxy S20 FE não apareceu comente aí na descrição do vídeo se apareceu para você no Galaxy A32 ou no Galaxy M62 e aí você pode regular também aqui, né? a questão das vibrações lembrando que ainda você também tem a opção aqui do padrão de vibração de chamadas você pode escolher uma dessas formas de vibrar mas se você ativar lá a opção vibrar enquanto toca ele automaticamente vai definir um tipo de vibração para cada toque que você escolher a outra mudança está aqui dentro de acessibilidade vamos lá procurar acessibilidade melhorias de audição no finalzinho aqui você pode ver que a gente pode agora escolher o balanço de som da esquerda para a direita tanto para fone de ouvido quanto para alto-falantes essa opção aqui é exclusiva para as pessoas que tem algum tipo de problema auditiva não é o meu caso outra pequena mudança adicionada na ONI 4.1 está aqui dentro do calendário agora a gente pode adicionar aqui widget pessoal de repente você quer fazer um lembreche aí de uma data especial para você e aí você tem a opção de adicionar widget você pode escolher vários outros eu adicionei esse aqui né lembrando da paixão de Cristo e aí quando volta aqui no calendário já fica definido aqui já para ficar uma coisa mais destacada e a última mudança perceptiva aqui na ONI 4.1 baseada no Android 11 está dentro do menu de configurações que está relacionado a um brilho extra dentro dessa função aqui visor no meu aparelho não apareceu esta opção mas vocês podem verificar no seu aparelho e comentar na descrição do vídeo se mudou para você ou não se já foi se foi adicionado para você ou não deveria aparecer uma opção aqui né de brilho extra para situações onde você estiver com sol muito forte intenso sobre a tela isso pode ajudar esse brilho extra no entanto as telas AMOLED da Samsung já são muito boas com relação a isso então são muito melhores na visualização sob a luz solar do que qualquer outro tipo de tela especialmente a IPS e assim eu vou finalizando esse vídeo com todas essas novidades teve algum outro recurso que mudou que eu não citei nesse vídeo comenta aí pessoal na seção dos comentários para eu ficar ciente porque para mim só mudou essas coisas que eu citei aqui para vocês beleza? eu vou ficando por aqui um forte abraço e até a próxima e aí eu vou ficando por aqui